Música É muito importante a difusão de informação, acho que é muito... Se cada pessoa que conseguisse passar essa informação para mais duas, três pessoas, a gente faz uma progressão geométrica de informação. E a gente precisa muito disso. A gente é um país, infelizmente, que tem uma informação muito ruim, uma formação de prevenção muito ruim. Então, basicamente, é manter, tirar esses mitos e enverdades que tem sobre o tumor de próstata e que se difusam nas famílias, nas amizades, e que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível. Eu acredito que não só para o câncer de próstata, a atividade física regular para o ser humano combate N fatores, N doenças. Gordura em excesso, você ter uma qualidade de vida. O Gabriel falou agora na palestra, muito legal, que um dos fatores que está sendo pesquisado agora é o sedentarismo. Então, a atividade física regular vai combater muita coisa. E, logicamente, trazer muito mais qualidade de vida do ser humano que pratica de forma regular. E, logicamente, trazer muito mais qualidade de vida.